Olá a todos e bem-vindos aqui a mais um vídeo de jogos que termina esta semana. Então, esta semana eu terminei dois jogos. Ah, mas antes disso, nos vídeos anteriores ouvia-se o ruído das obras de fundo e, na verdade, finalmente já estou aqui no meu novo espaço barra escritório barra sala de jogos. Então, agora já não precisamos mais disto e já podemos fazer assim de uma forma mais fácil esta gravação. Bom, então, esta semana terminei dois jogos. Eu joguei ambos os jogos no Game Pass da Xbox. A grande parte dos jogos que eu jogo hoje em dia são do Game Pass. Portanto, Lego Star Wars 3 de Clone Wars para a Xbox 360. Apesar de ter jogado na Xbox One. E o Dead Island, como é que é o subtítulo? Definitive Edition. Então, começando pelo Lego Star Wars. Portanto, é um jogo de 2011. Uma parceria entre a Telltale e a Lucas Studios. Já não me lembro como é que se chama. Lucas Arts. E é um jogo, portanto, que vai na senda de muitos outros jogos da Lego. Vários jogos da Lego relacionados com Star Wars. E, curiosamente, apesar de eu gostar sempre muito dos jogos da Lego, não é um jogo que eu costumo procurar muito. Acaba por ser, atualmente, o meu filho que vai me puxando para jogar. E é sempre muito divertido. Então, na prática, eu joguei este jogo. Eu penso que nunca joguei sozinho este jogo. Joguei sempre com o meu filho. Ele até deve ter feito um nível ou dois sozinho. Então, na verdade, não joguei algum, se calhar, dos níveis iniciais. E, portanto, é por isso que eu joguei. Agora, o que é que distingue este Lego Star Wars de outros jogos da Lego? Apesar de eu não ter jogado muitos, tenho a sensação que este tem um alcance maior. Há mais batalhas, com centenas de personagens quase ao mesmo tempo no ecrã. E, então, é muito engraçado. Ainda mais engraçado é o facto dos melhores jogos de Star Wars que eu já joguei serem alguns jogos da Lego de Star Wars. São muito divertidos. Ver aquilo é muito engraçado. Nem sequer têm vozes. Os bonecos falam por mimica quase. E é muito interessante segui-lo, sendo adulto ou sendo mais pequeno como o meu filho. Agora, o que é que há de pior neste jogo? Não sei. Eu acho que este jogo não tem nada de muito mal. Se calhar, a pior parte do jogo, às vezes, é tentarmos perceber o que é que temos de fazer. E o que eu digo sempre para o meu filho é que parte tudo o que eu vejo a partir, porque há sempre qualquer coisa para construir. Apesar de neste jogo não acontecer tanto, às vezes há lá uns puzzles interessantes, que eu não posso dizer que sejam o pior do jogo, porque, na verdade, eu até gosto bastante disso. Agora, o melhor, portanto, como todos os jogos da Lego, é bastante divertido. Tem ali muita variedade de níveis. Tem alguns níveis em que funciona tipo mesmo batalha, em que nós temos de nos apoderar de certos locais e construir umas casas de onde saem sempre soldadinhos ou um espaço onde a Terra é sempre um veículo que nós podemos conduzir. Há muitos veículos que podemos conduzir, desde speeder bikes até montes de tipos de naves. E, portanto, alterna entre missões a pé, missões no espaço, missões dessas de batalha. E isso é o melhor do jogo. Há sempre um incentivo para voltar aos níveis que já jogámos, mas com personagens diferentes, para desbloquear tudo. Apesar de nós não termos feito isso com muita frequência, mas é daqueles jogos que dá para jogar ali durante muito tempo e divertir-nos de várias maneiras. É um jogo que eu recomendo a todos os amantes de jogos de Star Wars. Se gostam de Star Wars e nunca jogaram um jogo de alegre de Star Wars, então, são tipo os melhores. Pelo menos estão lá em cima. Portanto, é um jogo altamente recomendável. Depois, joguei também, terminei o Dead Island Definitive Edition. É um jogo também, curiosamente, também de 2011. E agora, com um remaster, penso que aquilo é um remaster para a Xbox One. Portanto, sim, para a Xbox 360 e para a Playstation 3. Eu nunca tinha jogado, mas sempre tive curiosidade. Na verdade, eu tenho esse jogo na minha lista de compras para a Playstation 3 ou para a Xbox 360. E porquê que eu quis... Já agora, o remaster, salvo erro-se do pai, há 4 anos, 2016 ou 2017. E porquê que eu quis jogar este jogo? Porquê que ele me cativa? Porque tinha ali algo de Fallout 3. Há um mundo aberto em que nós podemos ir praticamente a qualquer lado. Temos várias missões, as principais, as secundárias. Podemos decidir o que fazer, que lhe ajudar a melhorar as nossas armas e por aí diante. E acho que isso me cativou. Ah, e procurar todas as gavetas e todas as malas à procura de coisas. E acho que é isso que me cativou. No entanto, não é um jogo ao nível de um Fallout 3. Também não estava à espera disso. Este jogo é mais focado na luta corpo a corpo. Apesar de ter armas, é mais focado na luta corpo a corpo. Eu pessoalmente cheguei à conclusão que a melhor estratégia era, e isso tornou o jogo muito fácil, a melhor estratégia era atirar os objetos que eu posso andar a carregar e com oito armas diferentes, entre facas e bastões e martelos. E oito diferentes. E nós podemos atirá-las. E quando atiramos, por exemplo, uma faca ou um zombie... Ah, este jogo é de matar zombies. Ele fica agarrado ao zombie e se ele não morrer, ele continua com a faca lá agarrada e se ele levar com cinco facas e depois morrer, depois nós conseguimos tirar as facas todas. E pareceu-me que é a forma mais fácil de jogar, porque se jogarmos bem, os inimigos praticamente nem nos vão tocar se fizermos isso. No entanto, o pior, para mim, é o facto de, apesar de eles nos permitirem melhorar essas armas e colocando alguns upgrades e novas funcionalidades a algumas armas tipo uma faca elétrica e coisas assim do género, é muito fácil perder as armas. Às vezes eu perco e a arma que tinha ficado no chão porque atirei alguém desaparece, mas normalmente não desaparece, às vezes desaparece, às vezes não desaparece. Às vezes eu estou a jogar normalmente e não encontro onde é que as armas foram paradas que eu atirei. Algumas ficam agarradas ao corpo, ou se eu falho ela passa lá para a frente e perco as armas que eu gostava muito, desapareceram. E então eu acabei por ignorar a parte de melhorar, fazer os upgrades das armas e fui só jogando porque aquilo é fácil o suficiente. Portanto, apesar de ser um jogo de zombis, não é propriamente um jogo de terror, eu acho que mais um jogo de comédia do que um jogo de terror, porque é tipo, não é que seja cómico, mas é porque é tipo, tudo super pouco realista e tipo, um bocadinho over the top, e então eu gosto disso, portanto não é uma coisa má, é uma coisa boa para mim. Portanto, foi engraçado. Eu não tinha ali muita tendência para jogar, para fazer as missões alternativas, principalmente porque quando eu escolho a missão principal, ele não me mostra onde é que estão as missões alternativas. Eu gosto mais daqueles jogos em que ele me mostra onde é que está tudo e eu vou andando a Eito e vou fazendo tudo. Ali eu era obrigado a escolher a missão secundária para ver onde é que ela era e depois ir para lá. E então acabei por não ligar muito a isso. Também não achei grande necessidade de fazer, uma vez que o jogo era fácil de progredir. O final foi um bocadinho triste. Um bocadinho triste, não por ser tristeza, mas por ser um mau final. Imaginem que é um boss em que nós, parece que é muito forte, mas nós, eu atiro as minhas facas todas e tudo o que eu tenho, as armas e as metralhadoras e as coisas que eu tinha na altura e depois ele mata-me. Mas depois quando o jogo reinicia, o inimigo já não tem a vida toda desde o início. Então, tipo, por muito mal que eu fosse, eu ia sempre matá-lo porque, pelos vistos, ele não recuperava a vida cada vez que eu morria. Então, é um final inusitável. O jogo, eu acho que nos empurra para conseguirmos chegar ao final. Que é uma coisa boa, provavelmente, para muitas pessoas que desistem dos jogos por acharem difíceis. Para mim, não gosto muito. Agora, se recomenda este jogo, eu vou comprar quando eu encontrar barato, tipo 5 ou 10 euros. Mas se o encontrarem por esse preço, acho que vale a pena. De resto, ou jogar grátis no Game Pass. De resto, é só se forem um grande fã de zombies. Eu lembro-me que havia, não sei se era um, um ou dois, tinha uma edição especial muito engraçada, assim, com um corpo decepado e sem cabeça, sem braços, só pela cintura de uma rapariga. Sim, acho que era Dead Island 2. Tem umas edições especiais engraçadas, mas não é algo que me agrada. É, em particular. Bom, então, esta semana foi isso. Na próxima semana, na próxima semana, eu comecei a jogar agora um jogo de Playstation 4, para variar. Vi o que é que havia lá no PS Plus. E comecei a jogar um Call of Duty. World War 2, World War 2. E, facilmente, acabo até à próxima semana. De resto, tenho chegado pouco o do professor Leighton. Sei lá, não está a entusiasmar muito. Não está a ser fácil chegar ao final daquilo. Nem sei se falta muito. Mas pronto, vamos ver. Para a semana, logo se vê o que é que há. Então, até lá.